Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Se Liga. Eu sou a professora Renata Esteves de Sociologia. Nessa aula, finalmente, nós veremos um grande sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes. E para que a gente entenda de uma forma didática, porque pense num sociólogo difícil, num sociólogo denso que é o Florestan Fernandes. Eu vou dividir a aula em três partes. Então, na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre o Florestan, a biografia, a vida dele, de que maneira que ele atua sociologicamente. Aí, na segunda parte da aula, vou trazer uma obra extremamente importante, mas muito densa. Então, vou dar uma resumida aqui, que é a obra A Revolução Burguesa no Brasil. Aí, para finalizar a terceira parte da aula, nós veremos uma outra obra do Florestan, muitíssimo importante e muito conhecida, que é a integração do negro na sociedade de classes. Bora? Se Liga! Vamos, então, começar compreendendo quem foi esse grande sociólogo brasileiro. Então, Florestan Fernandes nasceu em São Paulo, em 1920, e faleceu em 1995. Ele foi considerado fundador da sociologia crítica no Brasil. O que é uma sociologia crítica? Uma sociologia que não pretende apenas olhar de cima como é a sociedade, somente interpretar, mas sim procurar as origens, as profundezas dos problemas que essa sociedade tem e, assim, trazer alguma solução ou pensar em algumas transformações possíveis para a realidade brasileira. Ele lecionou na USP, aliás, ele se formou na USP, depois ele passa a lecionar na USP e, com a ditadura militar, ele sofre uma aposentadoria compulsória. Então, ele tem que sair do país, vai para Portugal, começa a lecionar na Universidade de Coimbra, depois ele leciona nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, depois no Canadá, na Universidade de Toronto. Aí, finalmente, ele se sente confortável de voltar para o Brasil, quando as coisas estão mais amenas, no sentido democrático, né? O golpe está um pouco mais fraco, está um pouco menos violento, menos agressivo, ele volta para o Brasil e passa a lecionar na PUC. Ele foi eleito deputado federal duas vezes, sendo que a primeira vez que ele foi eleito, que foi em 1986, ele era deputado constituinte. O que isso quer dizer? Que ele auxiliou a elaborar a nossa Constituição. Lembrando que a Constituição brasileira é uma das mais perfeitas do mundo e a gente tem aí o dedo do Florestan. Sobretudo, nas leis de diretrizes e bases da educação, que é um tema que o Florestan se envolveu bastante, defendendo sempre uma escola pública, gratuita e de qualidade. Além disso, nós temos que o Florestan escreveu muitas e muitas obras, são mais de 50 obras, inúmeros artigos, inúmeros textos, que possibilitam que a gente pense o Brasil, que a gente reflita sobre a realidade brasileira até hoje. Prosseguindo com a biografia do Florestan, acho importante a gente analisar essa frase para entender a sociologia dele a partir das vivências e experiências pessoais. Então ele diz o seguinte, Eu nunca teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado e a socialização pré e extraescolar que recebi através de duras lições da vida. Portanto, afirmo que iniciei minha aprendizagem sociológica aos seis anos, quando precisei ganhar a vida como se fosse um adulto. Então aqui a gente pode observar que o Florestan Fernandes teve uma infância muito pobre, muito humilde. E isso reverberou na sociologia dele. Ele começou a trabalhar com seis anos como auxiliar de barbeiro, depois ele virou engraxate, depois ele trabalhou como garçom, ou seja, ele teve uma grande jornada antes de se tornar o grande intelectual que ele foi. Então ele propõe falar ou estudar em nome dos oprimidos, dos dominados. Assim a gente vai ver nos estudos do Florestan Fernandes uma preocupação com os trabalhadores, com os negros e com os indígenas, ou seja, com a parcela da população que sofre várias formas de opressão. Dito isso, vamos para a segunda parte da aula. Então a gente vai analisar a obra do Florestan, que é a Revolução Burguesa no Brasil. Então como que funciona essa obra? O que ele quer saber? O que ele está querendo investigar? A princípio era para ser uma obra pequena, didática, tranquila, tentando explicar como que é a burguesia aqui no Brasil. Ou como se deu a Revolução Burguesa no Brasil. Mas se transformou em uma grande obra, extremamente densa. Então eu proponho aqui que a gente faça um resumo, que a gente tente entender mais ou menos aonde ele quer chegar com a obra. Então primeiramente a gente precisa pensar como foi a Revolução Burguesa na Europa, porque ele vai fazer essa comparação com o Brasil. Aliás, uma grande questão que existia era, houve Revolução Burguesa aqui no Brasil? E para o Florestan Fernandes sim, houve. Mas ela foi diferente da Revolução Burguesa ali na Europa. E por que é interessante a gente investigar como foi aqui? Porque isso traz um resultado diretamente na configuração da nossa democracia. Ou seja, se você quer entender como funciona a democracia aqui no Brasil, é extremamente relevante a leitura e a compreensão e o estudo dessa obra do Florestan. Então vamos lembrar, como que foi a Revolução ali na Europa? A gente tinha os Burgos, ali se formaram os burgueses, que eram novos comerciantes, e eles fizeram de fato uma Revolução. Quando eu falo em Revolução é porque aí a gente tinha duas esferas, tanto uma Revolução na economia, trazendo o capitalismo, quanto uma Revolução na política, trazendo a ideologia liberal. Então pensa aí nos liberais, o John Locke, o Rousseau, quais são as ideias que eles trazem? São ideias revolucionárias que acabam, exterminam, eliminam o antigo regime. E quais eram as ideias que existiam antes do antigo regime? Então eles vão trazer ideias novas. Pensa que existia uma nobreza que defendia privilégios, e existia toda uma ideologia justificando esses privilégios da nobreza. E aí vem a burguesia trazendo ideias novas, e justificando que todos somos iguais, que todos devemos ser livres, e que todos temos direito à propriedade. Concomitante a isso temos também o liberalismo econômico, lutando sobretudo para uma independência econômica em relação ao Estado. Marca isso. Essa é a grande característica da Revolução burguesa ali na Europa. Os burgueses europeus lutavam por uma independência econômica em relação à Europa. Mas como que foi aqui no Brasil? Se aqui foi diferente, isso também resultou em uma construção democrática diferente. Porque vamos lembrar que foi a partir da Revolução burguesa que nós construímos, nós, ocidentais, construímos a história da cidadania. Então, por isso que é importante a gente entender como foi a Revolução burguesa ali na Europa. Porque a gente entende como que foi a construção democrática ali na Europa. Então, se a gente compreender como que foi a Revolução burguesa aqui no Brasil, nós também somos capazes de compreender como que se deu a construção democrática aqui no Brasil. A grande questão aqui do Florestan é como podemos compreender a situação política brasileira que culminou com o golpe de 64. Vamos lembrar que o Florestan vivenciou esse período. Inclusive, ele teve que sair do Brasil por causa disso. E ele queria compreender como que foi possível esse golpe. Quem apoiou esse golpe? Qual era o papel da burguesia nesse golpe que tornou possível uma antidemocracia, um regime político que não era democrático. É exatamente isso, então, que ele vai investigar na sua obra. Então, para que a gente entenda como que ocorreu esse processo de Revolução burguesa no Brasil, nós precisamos compreender as dinâmicas das transformações sociais e produtivas no Brasil. Então, vamos começar ali no Brasil Colônia. Presta atenção nessa imagem. Isso aqui é Brasil. Claro que eu peguei só um recorte, né? Só para a gente imaginar como que era esse Brasil colonial. Sendo o Brasil colonial, já podemos observar que existia uma relação de dependência com os países centrais. Então, a gente já criou essa relação desde o Brasil colonial. No entanto, os outros países, como por exemplo, a França, a Inglaterra, começaram o seu processo de Revolução burguesa muito antes do que é no Brasil. A gente tem a Revolução Francesa em 1789. Temos antes as Revoluções burguesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, a Independência dos Estados Unidos, enfim. Então, o capitalismo já havia começado e o Brasil ainda continuava a ser colônia. Aí, o que aconteceu? Não era mais interessante para a Europa que o Brasil ainda mantivesse essa configuração colonial, ou seja, um país escravista, um país de monocultura. Por quê? Porque com o capitalismo se desenvolvendo, não basta mais usar as colônias apenas para adquirir matéria-prima, mas também eles precisavam de um mercado consumidor e o Brasil precisaria se transformar em um mercado consumidor. Assim, existe toda uma pressão para que o Brasil se torne independente, uma pressão externa. Historicamente, eu sei que é mais complexo, mas eu vou focar aqui nessa dependência, tá? Que é o que o Florestan vai fazer. Então, existe uma pressão externa para essa independência, ou seja, o brasileiro, ele meio que não quer ser independente, ele está precisando ser independente porque os países do centro estão meio que forçando para que ele se torne um mercado consumidor e para isso ele precisa construir o seu próprio parque industrial, ele precisa construir a sua independência. Então, a gente tem o processo de independência no Brasil, em 1889, para contribuir com esse fator, e também o processo de abolição da escravidão, um ano antes, em 1888. É claro que, historicamente, nós temos vários cenários ocorrendo aqui, que a gente poderia estudar mais profundamente, mas vamos ressaltar que existia uma pressão também para a abolição da escravidão. Então, foi um dos fatores que levaram a essa abolição. Então, não foi uma necessidade de liberdade, de igualdade, mas sim uma necessidade de um mercado consumidor. Aí, depois disso, começa o processo de industrialização, que começa até que de forma acelerada. Então, em pouco tempo, o país vai se tornando cada vez mais industrializado. Claro que de uma forma heterogênea, o que o Florestan Fernandes disse que é importante, porque isso vai enfraquecer um pouco o movimento dos trabalhadores, já que a desigualdade industrial no Brasil será muito grande. Mas, também, outro fator importante é que essa industrialização, ela ocorre principalmente por parte do Estado. Então, nós veremos esse processo a partir de 1930, com o Vargas e depois com o Kubitschek. Ou seja, a industrialização, ela não parte exatamente de uma burguesia, mas ela parte, sobretudo, de políticas públicas do Estado. A partir disso, a gente já pode ter uma dimensão que a formação da burguesia aqui no Brasil é um pouco particular. Ela é bem diferente, bem diversa da burguesia ali da Europa. Então, coloquei aqui algumas imagens para a gente analisar. Quem vai ser o burguês brasileiro? Na verdade, será, sobretudo, o barão do café. Ou seja, aquelas pessoas que estavam já no poder, que já tinham uma relação com o mundo externo, porque ali no Brasil colonial, elas já tinham uma relação de dependência. E aqui, então, vai ser um burguês que nunca precisou lutar pela sua independência econômica. E muito menos pelos ideais de igualdade, de liberdade, enfim. Eu coloquei aqui essa imagem porque é para pensar que esse burguês, ele tem a mentalidade do barão. Ou seja, aqui, Florestan, ele está mobilizando o pensamento do Max Weber. A gente pode pensar na ação social. Então, quais são as ações que esse personagem tem? Então, lá na burguesia europeia, a gente tinha uma ação mais racional. Aqui não, porque não se formou esse capitalismo. Então, a alma do burguês ainda é uma alma mais arcaica. Ao lado desse burguês, a gente tem também o imigrante, que também faz parte da burguesia. Mas vamos pensar, qual é o interesse desse imigrante quando ele vem para o Brasil? Ele não quer trazer para cá, lutar por igualdade, não quer trazer um mundo novo, uma mentalidade nova. Não! Ele quer, basicamente, formar renda aqui, conseguir a sua terra aqui, e se possível ficar rico, lembrando que o imigrante brasileiro, ele recebe bastante ajuda do governo, ele é incentivado a vir aqui para o Brasil, e a ideia dele é vir para cá, ficar rico e voltar lá para a casa dele, para a família dele. Veja a mentalidade dessa burguesia brasileira. Em nenhum momento ela precisa criar uma independência, uma independência econômica, ou precisa lutar pelos ideais de igualdade. Aqui não existe um rompimento com a nobreza, como existiu lá na Europa. Pelo contrário, porque o barão aqui, ele tem a mentalidade da nobreza. Qual é a mentalidade da nobreza? Ou seja, no fim das contas, a gente tem uma aliança com a oligarquia rural. Assim, o mesmo pensamento ali da oligarquia rural, é o mesmo pensamento da burguesia. Os dois são submissos aos países centrais, os dois são dependentes de uma outra economia, e eles se aproveitam, sobretudo, das desigualdades sociais que existem aqui no Brasil. Então, lá na Europa, existia uma luta por cidadania, que era promover a igualdade entre todos. Aqui não existe essa preocupação, muito pelo contrário. A desigualdade proporciona privilégio, tanto para a oligarquia, quanto para a burguesia. Lembrando que lá na Europa, os burgueses abriram um certo espaço de discussão com o povo, e abriram espaço para a resistência do povo, para a luta do povo. E aqui no Brasil, isso vai ser muito mais complicado, porque a burguesia não traz esse acesso. A burguesia não está construindo um mundo que possibilita essa resistência do povo. Claro que a gente tem vários momentos de resistência do povo brasileiro, mas isso não tem relação com a formação da burguesia. Já na Europa, existiria essa relação. Conclusão, então, para a gente terminar essa obra. Quem é a burguesia brasileira? Então, eu coloquei aqui algumas características para a gente pensar qual burguesia se formou a partir dessas transformações e dessa dinâmica. Então, a nossa burguesia tem uma mentalidade arcaica, autoritária e escravocrata. Por quê? Porque as mudanças econômicas, elas não ocorrem no mesmo momento das transformações políticas e da transformação de mentalidade. Então, a gente vai ter um burguês com uma mentalidade anterior ao tempo econômico, ao tempo da burguesia, porque ele veio ali do período da escravidão. Então, é alguém que gosta de mandar. Inclusive, os imigrantes tiveram um problema aqui no Brasil, porque eles estavam acostumados com uma ordem social competitiva, eles estavam acostumados com o capitalismo, com o trabalho assalariado. E os chefes aqui, os burgueses, eles tratavam essas pessoas como se fossem escravas, ou seja, como se elas pertencessem a eles. Além disso, a gente pode pensar que é uma burguesia predatória. Por quê? Ela não busca a cidadania, ela não busca a melhor qualidade de vida para a população. E sim, ela busca o melhor apenas para si. Assim, a gente vai configurar um mundo em que a burguesia busca privilégios. Isso é diferente da burguesia europeia. Claro que a gente tem privilégios, mas estou falando aqui na questão, por exemplo, do direito, da relação com o Estado, que vai ser diferente. É uma burguesia parasitária. Por quê? Sobretudo porque ela é dependente do Estado. Vamos lembrar que as indústrias se formaram a partir do Estado, com Vargas e com Kubitschek, por exemplo. E até hoje, essa burguesia cria uma dependência com o Estado. Tem uma expressão que acho que cabe bem, que é uma burguesia que mama nas tetas do Estado. E normalmente, essa burguesia fica furiosa quando ocorre o contrário. Ou seja, por exemplo, quando a gente tem Bolsa Família, quando o Estado busca dar direito para as pessoas que têm menos dinheiro, para os pobres, para os trabalhadores, para os indígenas, aí essa burguesia se irrita. Ou seja, ela é, a gente poderia dizer que existe uma hipocrisia nessa burguesia, porque ela é contra o Estado fornecer direitos, porém, quando esses direitos se transformam em privilégios para ela, aí ela se torna a favor. Concluindo, é o que o Florestan Fernandes denomina, burguesia dependente e autocrática. Dependente, porque ela tem uma dependência não só do Estado, mas ela também é subserviente aos países centrais, e autocrática, porque ela governa a partir das suas necessidades. Assim, a gente não formou uma construção democrática. E qual a solução para o Florestan Fernandes? A solução estaria no povo, na revolta do povo, porque pela burguesia, a gente não vai conseguir nenhuma transformação de realidade política, já que eles não construíram nem ajudaram a construir a democracia plenamente. Então, cabe ao povo, tanto os trabalhadores rurais quanto os trabalhadores urbanos, mudarem essa questão. A revolução burguesa foi uma revolução econômica. A revolução política depende dos trabalhadores, dos indígenas, dos negros e das mulheres. Ou seja, daqueles que sofrem opressão e daqueles que são dominados. Terminamos, então, a segunda parte da aula e agora a gente vai para a terceira, analisar outra obra importantíssima do Florestan Fernandes, que é a integração do negro na sociedade de classes. Aqui ele opera de forma parecida com a primeira obra que a gente viu. Lembrando que essa obra foi escrita antes, tá? Ela quem deu muita visibilidade para o pensamento do Florestan como sociólogo. Então, como que ele opera? Pensando nas transformações da sociedade e nas transformações das pessoas diante disso. Então, por exemplo, como que era o espírito das pessoas que foram escravizadas, das pessoas que escravizaram e como elas se transformaram durante essa mudança do processo produtivo no Brasil. Ou seja, como que essas pessoas se transformaram no capitalismo brasileiro. Então, aqui, a gente vai estudar, sobretudo, a questão racial. Como que funciona isso? O Florestan, ele já operava com essas questões raciais, sobretudo com os indígenas. Junto com Roger Bastide, que foi o seu orientador. O Roger Bastide estudava aqui no Brasil as religiões de origem africana, de matriz africana. Então, os dois, eles já têm bastante conhecimento nesses estudos. ocorre que a Unesco faz uma campanha mundial para tentar entender o racismo no mundo. Então, qual que era a ideia? A ONU foi formada a partir das guerras e a ideia da ONU é trazer paz. E a Unesco encomenda, então, um estudo para compreender como que são as relações raciais no Brasil. Mas por que que ela encomenda esse estudo? Porque até então considerava-se que no Brasil existia uma relativa democracia racial. O Brasil era conhecido como o país da igualdade racial, onde brancos e negros eram amigos e aqui o racismo era bem menor. De fato, se a gente for comparar as relações raciais brasileiras com as relações raciais da África do Sul ou dos Estados Unidos, a gente vai ver que aqui não existia, por exemplo, uma segregação na lei. A princípio, todos eram iguais e de fato as pessoas aqui se misturam, tem bastante mestiçagem. No entanto, o Gilberto Freire com o Casa Grande Sem Zala trouxe uma ideia de que aqui a gente era amigo, a gente soube se virar, as relações raciais foram menos agressivas e não foi bem assim. Na verdade, Gilberto Freire até mostra que existe racismo, mas ele não foca tanto na questão da violência. Por exemplo, dizendo que a nossa mestiçagem vem muito por questões de estupro. Isso ele não deixava tão claro na obra dele, era mais ah, o branco é amigo do preto, o menininho preto tem relações afetivas com o dono da casa grande, por aí vai. Assim, qual foi a ideia da Unesco? Se no Brasil as relações raciais são mais harmoniosas, são mais democráticas, então se a gente estudar essas relações, a gente pode pensar em aplicar algumas políticas nos países racistas, lembrando que a maior parte das guerras ocorreram por motivos racistas, então se a gente tirasse esse elemento do mundo, possivelmente alcançaríamos paz. Esse estudo foi de 1950 e aí ele usa uma metodologia com pesquisa, com o próprio movimento negro, fazendo entrevistas com mulheres negras, com lideranças de mulheres negras, liderança dos movimentos negros, para entender de que maneira que ocorreu esse processo aqui no país. Então vamos tentar entender como que era o espírito das pessoas que foram escravizadas, ou seja, de que maneira que elas foram socializadas. Aqui tem uma imagem mostrando uma imagem de escravidão e eu queria que focasse na imagem dessas pessoas que estão atrás, esses negros, que são pessoas que estão sendo escravizadas. Pensa como que eles são socializados, de que maneira que vai formar esse espírito. A abolição da escravidão veio por meio de uma pressão externa, ou seja, ela não aconteceu de verdade, disseram para os negros, olha, a partir de agora vocês são livres, mas não se aplicou nenhum tipo de política pública para integrar os negros nessa nova ordem social que é a sociedade capitalista, a ordem competitiva. O negro, ele não sabe viver nesse mundo, ele não foi socializado para isso, ele foi socializado para ser escravo. Então, quando vem, quando surge essa nova realidade, esta daqui, que a gente começa a se industrializar, as pessoas começam a ter uma vida urbana, esse negro, ele não está adaptado para isso, ele não teve nenhum tipo de incentivo para poder se adaptar a essa nova vida. Então, ele continua com as ideias de uma pessoa escravizada, de uma pessoa que não sabe como funciona, por exemplo, o trabalho assalariado, que não sabe como funciona o capitalismo. Então, o que a gente vai ter? No momento que esse negro sai para ir para o trabalho capitalista e assalariado, ele tem um grande problema, porque ele não sabe como funciona. E aí, a gente tem aqui no meio o burguês, que eu tinha falado lá na outra obra, que é o barão. Então, ele tem aquela mesma alma do barão, ou aquele burguês que o Florestan pintou para a gente, que é bem autoritário, que acha, inclusive, que os funcionários são propriedade dele. Então, essa é a figura, ou seja, o espírito do burguês é um espírito arcaico, ele tem uma mentalidade autoritária, retrógrada, tá? Então, começa por aí. Quando ele vai empregar, ele pode pensar em empregar o negro, mas esse ex-escravo, ele ainda tem a mentalidade do escravo, ele não tem competência e habilidade para uma ordem social competitiva, e ele tem como outra opção o estrangeiro, que é o imigrante, que veio aqui para o Brasil. Quem que ele vai preferir empregar? É claro que é o imigrante, por quê? Coloquei aqui até a imagem do imigrante, ele já está vestido para trabalhar, ele sabe como funciona essa ordem social competitiva, ele sabe como funciona o trabalho assalariado, ele já veio pronto. Mas por que que ele já veio pronto? Porque ele foi socializado assim em uma Europa que já tinha trazido essas transformações produtivas muito antes que o Brasil. Então, ele já está mais pronto, inclusive, que esse burguês aqui do meio. Ele já, já, já sabe como que funcionam as regras. Já no caso dessas pessoas que foram escravizadas, não, ele não sabe como funcionam as regras. Só que o que que vai aparecer ali no momento? Que o branco, ele teria uma habilidade natural para, para o capitalismo. Então, as pessoas não vão pensar que ele já teve esse processo de socialização, não. O branco representa o avanço porque ele tem uma natureza preparada para o capitalismo e não uma socialização. Então, a gente vai formando um tipo específico de racismo aqui no Brasil, que o Florestan Fernandes denomina racismo velado. E aí, olha para o negro e fala, não, eles não nasceram para isso, não é da natureza deles. É nesse momento que a gente tem a formação de um racismo científico, tentando justificar por que o negro nunca vai crescer, por que ele não vai se desenvolver nessa sociedade capitalista. E sem considerar tanto o processo de socialização como a falta de políticas públicas para integrar o negro na sociedade de classes. Resultado, o que sobra para essas pessoas que foram escravizadas, para esses negros? Exercer as mesmas funções que eles exerciam no período da escravidão. Só que muitas vezes o burguês brasileiro, que é isso do MEI, ele não vai querer pagar para esse escravo, ele prefere pagar para o branco. Então, além dele ficar sem emprego, ele também não quer voltar para a mesma condição de escravidão. Até vai ser oferecido alguma condição, mas é muito próxima da escravidão. Os negros ainda eram vistos como propriedade, como escravos, e eles não querem voltar para isso, eles preferem morrer ou viver na miséria do que voltar para essa realidade. Então, a gente vai ter uma pobreza dos negros, um processo de pobreza, de favelização desses negros. Eles passam a viver na margem, então, o trabalho é feito pela margem, o lugar que eles vão morar também é às margens dessa sociedade, e isso vai aumentando o preconceito contra eles, porque a ideia é de que eles sofrem esse processo por uma questão de novo, natural e biológica, e não por um processo de socialização. Aí a gente vai ver muitos negros envolvidos inclusive com as ilegalidades, com os trabalhos ilegais, com aquilo que está à margem. Então, ele passa a ser identificado como alguém que não nasceu para a civilização, como alguém que não nasceu para o capitalismo, e como alguém meio que voltado para a malandragem. Daí a gente começa também um preconceito não só contra o negro, mas contra toda a cultura que o negro carrega, inclusive contra uma cultura de periferia que também se forma nesse período. Mas, o Florestan toma cuidado para mostrar que a realidade entre essas pessoas escravizadas também foi diferente, e a gente precisa considerar isso também. Por quê? Haverá uma pequena classe média de negros, então ele separa o processo de socialização. Existiam aqueles que ele vai denominar negros da casa grande, e aqueles que ele vai denominar negros do eito, que eram esses que eram agricultores, que viviam mais ali com trabalhos rurais. Qual a diferença deles? Os negros da casa grande, eles criavam certas relações de afeto com os brancos. Relações de afeto, não estou dizendo aqui que era uma democracia racial, mas às vezes uma amizade, às vezes até mesmo uma educação. Então, a mulher branca ali da casa grande ensinava o menininho preto a escrever, alfabetizava, então a condição desses escravos era muito diferente. Então, ali no negros do eito, nós teremos escravos que são analfabetos, que não sabem fazer muitas coisas, eles só sabem lidar com a agricultura, eles estão ainda menos preparados para essa ordem social competitiva do capitalismo. E, além de tudo, os negros da casa grande possuíam uma certa amizade com alguns brancos, então muitas vezes eles eram indicados para trabalhar em outros lugares, mesmo que, como empregados domésticos, né, chofer, empregada doméstica, mesmo que esses empregos, ainda assim, eles tinham uma condição de vida diferente daqueles negros que o Florestan denomina negros do eito. além disso, ainda tem alguns negros que formam uma classe média intelectual, então isso vai acontecer muito pouco, mas, dentre os negros da casa grande, isso ainda é possível. Assim vai se formar dois tipos de, dois estereótipos de negros, que é o da classe média que veio da casa grande, que eu coloquei aqui a figura de um menino de terno, porque essas pessoas, elas serão muito rígidas, então as famílias negras que vêm de uma classe média, que trabalham, que tem uma outra condição, em contraposição aos outros negros, eles serão extremamente rígidos, isso por quê? Porque eles não querem ser confundidos com esse estereótipo do negro malandro, eu coloquei ali uma roda de capoeira, porque a capoeira sofre um grande preconceito, e é meio que esse estereótipo do negro malandro, então eles querem se diferenciar. Essa família é mais patriarcal, porque é uma família muito rígida, então o homem da relação ele é muito mais autoritário, eles são rígidos moralmente, inclusive eles são rígidos na forma de se apresentar, as crianças sempre muito bem vestidas, as mulheres de vestidos, os homens de terno, com uma fala mais concisa, uma forma de se comportar muito diferenciada. E por outro lado nós temos os negros do eito que vão formar essa figura do malandro, que vão sofrer esse tipo de preconceito. Então a ideia era mesmo se diferenciar, porque o preconceito veio sob essa forma de que o negro naturalmente teriam algumas características de incivilização, e esses negros que conseguiram acessar algum aspecto, algum espaço dentro do capitalismo, dentro desse mundo branco, queriam se diferenciar. Então a gente vai ver aqui essa particularidade das famílias negras no Brasil. Então por meio dessa obra, o Florestan Fernandes problematiza a questão racial no Brasil, ele tenta explicar como que ocorre o processo de racismo aqui no Brasil, ou seja, aqui existe muito racismo, não é pouco, no entanto é um racismo mais velado, o que hoje a gente poderia chamar de um racismo estrutural. Isso nos ajuda a combater o tipo de racismo que existia na época que era o racismo científico, ou seja, a ideia de que as pessoas possuem caráter devido à sua composição biológica. E aí, para terminar então essa aula, eu vou trazer uma frase do Florestan Fernandes, retirada da entrevista da Vox Populi de 1984, que nos ajuda a pensar tanto essa questão racial quanto a questão da construção democrática aqui no Brasil. Ele diz assim, o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permite estabelecer igualdade entre todas as raças. Então, depois dessa frase, vou ficando por aqui, espero ter auxiliado a compreender um pouquinho mais desse pensamento complexo que é do Florestan Fernandes. Fico por aqui, beijos e até a próxima!